Em cada tela, o equilíbrio entre textura e a delicadeza dos movimentos da dança. As 22 obras fazem parte da exposição Movimento Iminente, do artista plástico Iraebek. Natural de Florianópolis, ele foi buscar no mundo da dança a inspiração para as telas. Aqui em Floripa a gente tem uma tradição forte na questão da dança, são muitas academias de dança, eu tenho muitos amigos que dançam. Aí eu já pensei em fazer quadros maiores e com esse movimento. É um trabalho que tem uma riqueza, eu gosto de que o pessoal olhe com calma, porque tem os detalhes, as texturas, eu utilizo o dourado. E assim, a gente está sempre descobrindo alguma coisa nova nos quadros. Autodidata, Irae começou a carreira de artista pintando aquarelas. Depois, trabalhou com retratos. Para a nova exposição, usou tinta óleo e acrílica, pintando sobre aglomerados de madeira. Eu peguei um pedaço de Eucatex, que estava muito esburacado, e eu quis deixá-lo todo plano usando massa. Aí eu pensei, não, por que não fazer a textura com a massa acrílica? E aí eu comecei a trabalhar e foi surgindo, por experimentação, camadas por cima de camadas, e tintas, e cores. Então esse é um processo longo, eu demoro às vezes quase um mês para fazer um quadro, duas semanas. Então, e é uma coisa de descoberta, né? Eu estou sempre descobrindo uma técnica nova, às vezes eu uso até técnicas de artesanato para fazer texturas, mas tudo baseado em formas da natureza. A exposição Movimento Iminente fica no Espaço Cultural do BRDE, no centro de Florianópolis, até o dia 29 de junho. A visitação é gratuita. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho